O silêncio deste lugar está com os dias contados. Já na próxima semana, as reuniões no plenário estão de volta. A primeira delas será na manhã do dia 11. É nesse dia também que o presidente do Legislativo, Esmar Marão, comandará pela primeira vez uma sessão da Casa. Estou muito ansioso. Teremos aí a renúncia do vereador Franco Cartafina, a posse do vereador Elias, lá do Alfredo Freire. Elias vai assumir a cadeira do ex-vereador e agora deputado federal, Franco Cartafina. O novo parlamentar afirma que a área social terá destaque em seu governo. Eu sempre trabalhei em bairros mais pobres da cidade. A gente conviveu com pessoas de classe mais baixa. Então, eu gosto muito dessa área. Então, eu vou ver o que eu posso fazer primeiramente nessa área. Os novos membros das 23 comissões permanentes da Câmara de Uberaba também serão escolhidos logo na primeira sessão do ano. Esses grupos, que são temáticos, são responsáveis por emitir um parecer técnico em projetos de áreas específicas, como saúde e educação, por exemplo. A única comissão que emite um parecer em todos os assuntos é a de justiça. De acordo com o diretor do departamento legislativo, cada comissão é formada por quatro vereadores e a renovação será de 100%. Todos podem estar participando, com exceção do presidente a princípio. Na comissão de justiça, de orçamento e dos servidores municipais, o líder do prefeito fica vedado a sua participação. Ainda segundo o Guilherme, a dinâmica da votação vai depender do número de candidatos às vagas. Se der quatro vereadores, já é a votação por aclamação. E entre eles, escolhe cada um o seu cargo. Se der acima de quatro vereadores, aí sim abre a votação para que os quatro vereadores mais bem votados façam parte da comissão. Lembrando que o vereador mais bem votado é o presidente, o segundo relator, o terceiro vogal e o quarto suplente. Todas as reuniões da Câmara em fevereiro já estão marcadas. Anota aí. As quatro primeiras serão do dia 11 ao dia 14 e as quatro últimas, de 18 a 21. Que seja um ano abençoado.